Eu acho que agora com a volta de todos os jogadores praticamente do mundo inteiro, no meu caso da Itália, do Rodrigão também da Itália, do Giba, da Rússia, eu acho que nunca vamos chegar ao patamar do futebol, isso eu tenho certeza até porque eu jogava futebol e como eu cresci muito eu fui pro vôleibol, mas o que a gente quer, o que a gente briga, o que a gente luta é pra nossa parte, a nossa fatiazinha ali pra fazer o vôlei crescer também, e não deixar o Brasil conhecido só como o país do futebol, mas é um país do futebol e do vôleibol também, então eu acho que o vôleibol tá saindo aí já do futebol do resto, tá saindo do resto pra virar uma modalidade.